Interrompemos a programação para ir direto à Bolsa de Valores de São Paulo B3, onde neste momento ocorre a entrevista coletiva com os resultados do leilão desta sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos acompanhar. Pagos e das outorgas pagas e como que vocês vão financiar os investimentos, expectativas. Obrigada. Bom, começar falando aqui pelo governo. A gente está muito satisfeito com o resultado. Realmente superou a nossa expectativa. A gente fica muito feliz de chegar à conclusão de mais projetos, mais quatro concessões entregues hoje. A gente tinha se comprometido a entregar 23 até os 100 primeiros dias, já fizemos 16. E temos leilões nas duas próximas semanas, então estamos indo muito bem. E eu tenho que aproveitar esse momento para louvar o trabalho das equipes que trabalharam diuturnamente para que isso acontecesse. Então, eu queria agradecer a equipe do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Nacional de Portas e Transportes Aquaviários. Agradecer o trabalho da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, da ANTAC, da nossa agência reguladora, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e da Advocacia Geral da União. Então, além da empresa de planejamento e logística, a empresa de planejamento e logística tem se notabilizado pela estruturação de projetos de concessão. Então, ela tem feito, tem ajudado muito a estruturação desses projetos de terminais portuários, isso tem sido responsabilidade dela, e está atuando fortemente na estruturação de projetos de rodovias. Nós vamos ter uma carga grande de projetos de concessão rodoviária indo para a consulta pública muito em breve, e isso é um trabalho que a EPL vem desenvolvendo. O resultado, então, supera as nossas expectativas, reafirma a confiança do mercado na condução da política econômica e do governo Bolsonaro. Há um otimismo muito grande no mercado, a gente consegue comprovar isso pelos resultados dos leilões, o resultado superou a nossa expectativa de ágio, terminais portuários têm uma característica muito própria em função da verticalização que a gente observa. Então, sempre são leilões que a gente não espera aquela grande quantidade de players, mas foi muito interessante ver disputa em terminais e ver o ágio que foi auferido. Embora o ágio não é nunca o nosso objetivo, a gente não faz leilão de terminal portuário e a gente faz leilão de terminal portuário, realmente, para ver o investimento acontecendo, para impulsionar a logística. Eu tenho certeza que a logística ganhou muito hoje, a logística de líquidos é fundamental, então, para o abastecimento das regiões Nordeste e Sudeste. Então, ficamos muito satisfeitos, saímos daqui muito entusiasmados com o resultado. Daqui a duas semanas, nós temos mais seis terminais também de líquidos, e Milarmar e Vila do Conde. Bom, pessoal. Oi? Oi. Bom, pessoal, falando, então, em nome do consórcio, as distribuidoras... Eu sou Flávio Jacociunas, sou representante da Ipiranga, faço parte do time de infraestrutura da empresa. O que é seu sobrenome? Flávio, J-A-C-O-C-I-U-N-A-S. A pergunta foi mesmo, investimento? Jacociunas. Jacociunas. Obrigada. Composição. Composição do consórcio são as três distribuidoras, Ipiranga, Raizem e IBR Distribuidora. Esses dois, no nosso ponto de vista, endossando as palavras do ministro, as licitações, nós julgamos que são a melhor forma de proporcionarmos investimentos em infraestrutura, principalmente nos portos, que são locais que estão há bastante tempo, principalmente na área de distribuição de derivados, há bastante tempo com os investimentos represados. E essa é uma excelente oportunidade para melhorarmos a infraestrutura no momento em que a atividade econômica começa a apresentar melhorias, para nós nos prepararmos para sermos mais competitivos e, de uma forma, quem sai beneficiado com tudo isso é a sociedade, que nós vamos garantir o abastecimento do mercado. É um terço, em todos os blocos, é um terço de cada empresa. Dá para falar qual é o objetivo do mercado tendenal, assim, o racional do investimento para as empresas? Comentando sobre Newton Gabardo, da área de infraestrutura da Raizen. Por exemplo, em Vitória é um greenfield, então, agrega mais capacidade para suprimento por cabotagem ou importação lá para o mercado de Vitória. Hoje, uma parte do suprimento é por rodovia, então, melhor o nível de serviço dessa parte de abastecimento da cidade e do Estado. Então, Vitória tem um racional de um greenfield, onde ele melhora toda a parte da infraestrutura para a região. E cabedelo é um brownfield, a maior parte é brownfield. E tem uma questão de investimentos represados, como o Flávio falou, e também apoiando a iniciativa do Ministério e da Secretaria de Portos. A gente vem há muito tempo tentando investir nessas áreas e o processo da licitação e a compra das autógrafas, ela legitima um período grande do contrato que vai permitir os investimentos e o retorno para os acionistas. Então, ele abre uma possibilidade de expansão dos terminais lá de cabedelo. O edital prevê isso também. E é um horizonte novo para investimento, para quem está trabalhando lá nesses terminais de cabedelo, para quem vai construir Vitória, para quem vai operar esses terminais durante todo o período de concessão. Então, para mim, é um marco importante, como falando pelo investidor, porque você acaba destravando o que a gente viveu nesses últimos 10 anos ou mais, de disputas sobre arcabouço regulatório e que houve todo um esforço agora da Secretaria de Portos, do Ministério da Infraestrutura, para que isso fosse feito uma aceleração e a liberação de todo esse passado que a gente estava, vou usar um termo aqui, rançoso. Então, tem vida nova aí para quem vai investir. E parabéns ao Ministério pela iniciativa da licitação e para a Secretaria de Portos também e a comissão que acho que teve disputa. A disputa também é bom ter disputa. Então, a gente gostou do processo licitatório. Deixa eu só... Aurélio, eu sou Usa, sou gerente executivo de logística da Petrobras Distribuidora. Falando aqui em nome da empresa, na verdade, a participação nesses leilões de infraestrutura portuária é um tema estratégico da Petrobras Distribuidora. Mais uma vez, quero endossar aí o que os meus pares falaram, no sentido de parabenizar o governo pela iniciativa. E esses investimentos são importantes justamente para reforçar a nossa infraestrutura nessas duas regiões. Em Vitória, uma área Greenfield, nós conseguiremos reforçar a nossa área de armazenagem e distribuição de combustíveis para atender o nosso mercado com maior eficiência. E Cabedelo também segue com o mesmo objetivo. Queria só complementar essa questão que o doutor Newton colocou, da nossa diretriz, do ponto de vista da secretaria e do ministério. A gente tem um pacote de um bom número de áreas a serem licitadas, algumas delas já foram, acho que um bom número, inclusive. E a gente está sempre olhando dois vieses, do ponto de vista de política pública. O primeiro é de dar regularidade e dar uma cultura nova para o setor. O setor ficou muito tempo sem fazer licitações. E isso trouxe um cenário de precariedade do ponto de vista contratual. E isso gerou essa dificuldade de realização de investimentos que são necessários ainda mais numa cadeia, como a cadeia de combustíveis, em que nós estamos falando, às vezes, de investimentos básicos, investimentos de segurança do terminal. Quando você não tem essa segurança jurídica, isso gera um embrole e risco, inclusive. A gente tem que lembrar que esses terminais, eles estão inseridos dentro de um contexto urbano. Então, o terminal está, às vezes, com um afastamento pequeno de população que circunda o porto. Então, esses investimentos são importantíssimos. A questão contratual é importantíssima. A gente tem agora contratos que trazem essa segurança jurídica, contratos que são mais modernos, inclusive do ponto de vista de exigência de parâmetros, de exigência de investimentos. Então, essa é uma das vertentes do programa. A outra vertente, obviamente, é a expansão de capacidade. E aí, nós estamos falando de um momento em que a gente tem que dar resposta a uma expectativa de crescimento da economia. E logística é meio para que se dê vazão a esse crescimento econômico. Então, nos terminais, a gente tem essa premência de dar resposta para que a gente tenha crescimento de capacidade, aumento de capacidade nos nossos terminais. Então, por exemplo, um terminal como Vitória, e termos esse sucesso que tivemos, é algo que nos deixa muito felizes, porque nós estamos falando de uma região que sofre por problemas, inclusive, de desabastecimento. A perspectiva de termos essa nova capacidade, esse novo terminal é muito bom para a logística da região. Bom dia, Ricardo Ferraz, da NBR. Gostaria de perguntar para os vencedores se há algum espaço, a partir do aumento da oferta e dos ganhos de produtividade, para impactar positivamente no preço do combustível, na bomba para o consumidor. A gente sabe que são vários fatores que acabam influenciando na composição do preço, mas se haveria aí, na avaliação de vocês, alguma possibilidade nesse sentido. Sim, porque o que acontece? A falta de infraestrutura também gera uma dependência na hora do suprimento. Então, você tem que ter a sua idade na parte de tancagem para receber lotes maiores para você poder comprar de fornecedores diferentes, inclusive. Então, hoje, os terminais que estão com o investimento represado, eles têm limitação de recebimento. E você acaba limitando os lotes de recebimento e a escala do recebimento. Então, à medida que você invista, você vai conseguir ter mais capacidade e, eventualmente, conseguir comprar de fornecedores diferentes. Entendeu? E aí você começa um ciclo virtuoso de competição. E aí, só para reforçar o que o secretário Piloni comentou, é aí que você começa a destravar o tal custo do Brasil. Porque você começa a destravar a infraestrutura, libera a logística, aumenta a competitividade na área de trading. E você começa todo um ciclo virtuoso que a gente estava esperando ele acontecer para poder suprir o mercado da forma mais eficiente possível. A gente é um grupo competidor entre si e cada um vai buscar a forma mais eficiente e de menor custo de gerir os seus ativos lá. Taís Irata, da Folha de São Paulo. Queria perguntar para o Gabado também da Raizen em relação ao questionamento que foi feito até da liminar, que acabou sendo revertida. Existe ainda algum... Vocês ainda vão buscar algum tipo de ressarcimento ou de investimentos não amortizados? Ainda tem alguma coisa pendente que vocês vão discutir com o governo? E para o governo, eu queria aproveitar para perguntar também do leilão da Norte-Sul. Vocês estão avaliando adiar, rever a questão de direito de passagem? Obrigada. Eu sou da área de novos negócios e não sou do departamento de jurídico. Então, eu acho que a Raizen, se ela entender que tem direito, ela vai buscar. Por outro lado, existe... Há que levar em consideração que esse processo destrava um outro interesse da empresa, que é crescer. Então, aí vai ser um balanço entre crescer ou você brigar pelo passado. Eu acho que a mensagem principal aqui é que esse processo aqui abre horizonte. A Raizen vai buscar ocupar espaço para frente. Bom, falar do leilão da Norte-Sul, é bom que você perguntou isso, que eu acho que é uma oportunidade de esclarecer uma série de coisas. A nossa ideia é manter o leilão da Norte-Sul. A gente está trabalhando para isso, trabalhando intensamente. É um leilão importante. A gente tem que colocar a Norte-Sul para operar, porque, senão, o patrimônio vai se perder. Nós vamos começar a ter problema de degradação de lastro, degradação de trilhos, de dormente. Então, é fundamental botar lá um operador que possa concluir as obras e colocar a ferrovia para operar. O direito de passagem está bem equacionado. Se a gente pegar o que está previsto, foram feitos os termos aditivos que determinam como é que vai se dar o direito de passagem na Ponta Norte, nas mares da VLI, Vale e Transnordestina, e na Ponta Sul, nas mares da MRS e Rumo. O que acontece? Esse direito de passagem, o termo aditivo estabelece os padrões de interoperabilidade, como que vai ser compartilhada ou transferida a eletrônica embarcada para despacho de trens, a quantidade de pares de trem dia disponível para a concessionária que vai operar a Norte-Sul, a tarifa teto. Então, todos os pontos que dizem respeito ao direito de passagem foram convenientemente discutidos e endereçados. É bom lembrar que esse processo passou muito tempo sendo discutido com os técnicos do Tribunal de Contas da União, houve uma construção coletiva de soluções, das opções regulatórias que a gente tinha disponíveis, nós adotamos aquela que dá maior segurança jurídica. Esse foi o entendimento da área técnica do Tribunal, isso manifestado na sua instrução técnica. Esse foi o entendimento do plenário do TCU, que aprovou o projeto por unanimidade. Nessas últimas semanas, a gente travou discussões muito interessantes, muito construtivas com os procuradores do Ministério Público Federal, explicando as nossas razões. E houve o entendimento que a gente está no caminho certo. A gente tem que tratar a questão ferroviária do ponto de vista macro, enxergar que mudanças a gente pode fazer do ponto de vista de regulação, de inovações regulatórias para garantir competição. Então, não adianta querer resolver todos os problemas regulatórios de ferrovia na Norte-Sul. A gente tem que observar se a gente pode evoluir e, ao invés de ter só ferrovias sendo disponibilizadas em iniciativa privada por meio das concessões, se a gente pode evoluir no sistema de autorização, como já acontece no setor portuário. Já existe um projeto de lei no Senado que está caminhando bem nesse sentido. Isso vai proporcionar oferta. Como que a gente vai aproveitar a oportunidade gerada nas prorrogações antecipadas dos contratos de concessão para trazer inovações no que garantam o direito de passagem, que tragam, por exemplo, o gatilho de capacidade para que sempre tenha capacidade ociosa para terceiro, ou seja, a partir do momento que eu atinjo o nível de saturação, dispara aquele gatilho, se impõe novos investimentos para sempre estar mantendo a capacidade ociosa e o direito de passagem vai ser equacionado a partir do momento que eu vou aumentando a oferta. Direito de passagem não é problema, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu tenho, se um investidor quer fazer uma ferrovia de A para B, ele vai lá, autorizado faz e eu começo a ter oferta de transportes. O direito de passagem é ótimo para o concessionário, porque ele consegue ter uma receita com um custo marginal de manutenção. Então, quando que o direito de passagem acontece? Quando uma oferta? Se a gente proporcionar oferta, essa questão deixa de ser importante. E é por isso que a gente está olhando o sistema ferroviário da forma macro, a gente está construindo uma política pública e a Ferrovia Norte-Sul se insere nesse contexto. Nós vamos ter competidores vindo para cá, nós vamos ter players e é importante passar a Ferrovia Norte-Sul para a iniciativa privada. Nós temos que fazer a operação da Norte-Sul e acreditar que a regulação vai funcionar. Porque a grande questão é confiança na regulação. Pouco importa quem vai operar a Ferrovia Norte-Sul se a regulação estiver funcionando adequadamente. Uma pergunta mais técnica só. O consórcio navegantes logística e o consórcio nordeste é exatamente a mesma coisa. Só muda o nome por causa das regiões. E eu tenho mais uma pergunta para o ministro também. Ministro, o senhor falou sobre os próximos leilões. O senhor já tem uma data definida? Vamos lá. No dia 28 da semana que vem a nossa previsão é fazer o leilão da Ferrovia Norte-Sul. Por enquanto, não há motivo para acreditar que não vai acontecer. Até porque a discussão com o Ministério Público Federal foi excepcional, muito boa mesmo. O que tinha de ação na Justiça a gente já ganhou. Nós temos... A situação institucional hoje é de aprovação pelo plenário do TCU. Então, dia 28, então, é a previsão do leilão da Norte-Sul. segunda-feira já tem entrega de proposta e teremos propostas, mais de uma. Nós, no dia 5 de abril, vamos fazer mais seis terminais portuários. Estamos muito perto de lançar editais para terminais no Porto de Santos e Paranaguá. Abrir consulta pública para a BR 381 Minas, com a 262, a BR-163 Pará, com a 230, a BR-153 Goiás, Tocantins. Enfim, nós estamos trabalhando para dar vazão à carteira que nós apresentamos para a sociedade. Então, nós temos um portfólio, nós temos projetos que estão distribuídos ao longo desses quatro anos. Vocês viram que nós fizemos um leilão na sexta-feira passada de aeroportos. Na segunda-feira, a gente já publicou o chamamento para estudo de mais 22 aeroportos. Então, esses projetos estão distribuídos ao longo do tempo. Nós temos um cronograma, nós temos uma carteira e as equipes estão trabalhando intensamente com toda a energia para fazer com que esses cronogramas sejam cumpridos. Então, nós vamos entregar uma quantidade muito grande de ativos de infraestrutura para iniciativa privada nos próximos meses e anos. Então, só recapitulando, de terminais portuários, então, são seis, que vai ser dia 5 de abril e daí de Santos e Paranaguá vocês estão terminando os editais. É isso. Nós estamos perto de publicar o edital, Santos e Paranaguá e Swap está muito perto até de sair do Tribunal de Contas da União. Então, breve, nós estaremos despejando aí no mercado mais leilões de terminais portuários. A equipe aí, as equipes da EPL, Antac e Secretaria Nacional de Portas vêm trabalhando muito bem para isso. Está certo. São nove, então. Seis, dia 5, Santos, Paranaguá e Swap que estão próximos. A curto prazo, sim. Muito obrigada. E a questão do consórcio do nome, só para a gente esclarecer nas matérias. Os consórcios possuem a mesma composição e a mesma distribuição de participação. São as três empresas, são compostas por Petrobras Distribuidora, Raizem e Ipiranga, com a participação de um terço em cada um dos consórcios. Só tem alteração de liderança, né? É só para esclarecer os SPS, cada leilão, para cada leilão tem uma SPS específica e vai ter uma gestão específica. Por uma questão de compliance coedital. Só voltando um pouquinho no tema da Norte Sul, eu queria só entender que a gente publicou hoje no jornal No Valor que ontem teve uma reunião entre o senhor ministro e o pessoal do MP para discutir a questão do direito de passagem, porque, segundo eles, teria um problema que só teria garantia para cinco anos e não para toda a concessão. Eu queria saber se houve essa reunião de fato, como que foi e se realmente está tudo acertado. Vocês não veem esse risco de judicialização que o MP tem dito que pode acontecer? Olha, eu não posso falar pelo Ministério Público Federal, evidentemente. Na verdade, não houve só uma reunião, aconteceram mais de uma reuniões, a gente tem se reunido com eles. O Ministério Público Federal abriu para nós este canal de diálogo e isso tem sido muito interessante, os debates têm sido de altíssimo nível. Isso nos dá uma esperança de construção coletiva, de caminhos interessantes para a regulação ferroviária. Eles têm um interesse muito grande de ver a ferrovia no Brasil funcionando e me deixou bastante satisfeito até ao nível técnico dos procuradores da República. Essa questão dos cinco anos, ela nasce na própria consulta pública. Observe que, no início, na modelagem, a gente tinha previsão para 30 anos com a previsão do Take Your Pay. se considerou um excesso na época da consulta porque seria impossível prever a demanda para 30 anos. Isso é muito natural. Observe que contratos de concessão são, por natureza, contratos incompletos. Então, a gente precisa ter bons mecanismos de arbitragem, de resolução de conflitos. A gente tem, então, essa previsão inicial dos cinco anos das garantias de capacidade, mas isso não quer dizer que a administração fique adstrita aos cinco anos. Cinco anos, inicialmente, a gente pode prorrogar as condições dos termos aditivos de direito de passagem por mais cinco, por mais cinco, indefinidamente. Além disso, nós vamos tratar a questão nas pontas. É isso que talvez não estava sendo percebido e passou a ser percebido a partir dessas reuniões que nós fizemos. Se considerou muito o foco da resolução do problema do direito de passagem no contrato da Norte-Sul, não é isso. Eu tenho que pensar o direito de passagem nos contratos existentes. Nós estamos... A gente está falando de cinco anos que eu posso prorrogar. Observe o seguinte, eu tenho mais oito anos de contrato nas pontas, sete, oito anos. Então, o que vai acontecer? Se os contratos forem prorrogados antecipadamente, nós vamos já tratar na prorrogação antecipada a questão do direito de passagem lá também. Se eles não forem prorrogados, eu estendo esses cinco por mais tempo e depois, no momento da nova licitação das pontas, eu também vou equacionar a questão do direito de passagem. Então, isso ficou muito claro para os procuradores da República, que estão nos ajudando a traçar, vamos dizer, os parâmetros, as premissas para a construção de uma nova política pública para o setor. Então, a gente saiu muito animado, eu sinceramente acredito que hoje esse risco de judicialização é muito baixo em função do que foi acordado. Obviamente, não posso pronunciar para eles, mas eu acho que o entendimento foi muito interessante. Houve uma compreensão muito grande dos fundamentos que nos levaram a tomar determinadas decisões acerca do modelo. Eu diria que o modelo da Norte-Sul é o modelo possível dentro das características da ferrovia estar compreendida entre outras malhas. E é um modelo que a Observe trouxe e vai trazer interessados. Então, é importante botar a ferrovia Norte-Sul para operar, é fundamental. Ministro, os leilões de hoje foram como se fosse uma espécie de teste para atrair outros investidores mais graúdos para esses outros leilões que vocês estão prevendo daqui para frente, tanto em termos para que eles vejam como está funcionando o país em termos de regulamentação, em termos de segurança institucional. O senhor vê dessa forma? Eu vejo há um amadurecimento à medida que você passa que você enfrenta cada leilão. Então, várias questões são suscitadas, você enfrenta essas questões, a gente vai trilhando a curva de aprendizado, vamos dizer que a gente vai ficando mais forte, a gente vai criando uma linha de produção, de transferência de ativos. E os investidores, por outro lado, vão sentindo mais segurança, vão vendo estabilidade nas normas. Estabilidade nas normas é fundamental. Então, realmente, é um bom teste e isso é prenúncio de outros leilões que vão ser bem sucedidos. Há um interesse enorme do investidor estrangeiro vir para cá, há muito recurso aí fora e nós temos ativos que estão muito bem precificados, então, há sim um interesse de investir no Brasil, a gente acredita muito nisso, a gente está conversando, divulgando os nossos projetos com esses players e eu acredito que a gente, nós temos passado com louvor nesses testes que nós estamos enfrentando. Então, a resposta do mercado tem sido muito positiva, isso nos permite inferir ou projetar um cenário muito positivo para a economia e para o setor de infraestrutura em particular. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que ficou sem resposta a questão do financiamento, se vocês vão buscar alguma, desculpa, Luciana, da Agência Estado, vocês vão buscar alguma fonte de financiamento para os investimentos que vão ser feitos nos determinados? Eu diria que, nesse momento, a gente estava muito preocupado em ter um sucesso no leilão e, a partir de agora, nós vamos planejar e decidir qual a melhor forma de nós fazermos se buscarmos financiamento ou se usarmos recursos próprios. Obrigada. Então, a gente encerra, agradeço a presença de todos, muito obrigada. Nós acompanhamos a entrevista coletiva à imprensa direto da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Nesta sexta-feira, foram leiloados quatro terminais portuários, três no porto de Cabedelo, na Paraíba, e um no porto de Vitória, no Espírito Santo. O governo federal arrecadou mais de 219 milhões de reais com a concessão desses quatro terminais e os investimentos previstos para os próximos 25 anos nesses quatro terminais são de 199 milhões de reais. Nós podemos voltar a qualquer momento aqui na nossa programação. Continue na NBR, a TV do governo federal. aniversário ao Alo a C305,